Olha só, que fantástico ouvir aquela pessoa que sabe menos, né? Como aqui é um discípulo, era um médico, é como se fosse um enfermeiro, né? Como se fosse um enfermeiro falando, ô doutor, se eu fizer isso, olha só, a ousadia do discípulo. Mas ele se sentiu confiante, eu acho que de tanto que o doutor William, ele era pra frente, né? Porque pra fazer isso, o cara tem que ser pra frente, tem que ter cabeça aberta. Então o discípulo, né, ou o enfermeiro, ele acho que ele se sentiu seguro em pro doutor. Se ao invés do senhor pressionar em cima e embaixo, o senhor pressionar as laterais. Foi isso que o discípulo disse. Ah, o médico, ah, vamos tentar, né? Tentou, apertou, coisa e tal, aí a dor do cliente, que tava com aquelas dores aí terríveis, desapareceu em dois minutos. Ou seja, devemos ouvir sempre o chão de fábrica. Às vezes as ideias que vêm não são boas, mas às vezes a ideia que vem pode ser a ideia que vai revolucionar a empresa. Tá bom? Aqui a outra foto, né? Mostrando o médico pressionando as laterais do dedo e não pressionando a parte superior e inferior. Só fez isso por quê? Porque ele ouviu o discípulo. Então ouça. Então nós, terapeutas, temos que ter ouvidos e ouvir, ok? Tenha ouvidos e ouvir. Eu vou fazer a leitura desse trechinho aqui, ó. Método do doutor Fitzgerald de aplicar pressão lateral na articulação do dedo, que foi a sugestão do discípulo. Tá bom?